Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Como eu comentei, não faz muito nas nossas redes sociais. Você deve ter visto no Instagram, no YouTube, em todas as redes da TV. Hoje eu estou com uma convidada internacional, porque o Resolvendo Dilemas gosta de trazer tudo que é maravilhoso, tudo que é muito especial para os seus telespectadores e para todo mundo que curte o que a gente faz aqui na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha. Ela é uma internacional, sim, mas ó, mora no coração de cada um de nós aqui de Farroupilha. Eu estou falando da Gabi, a Gabriela Vareia, sim, uma incrível que tem todo um trabalho de coaching e desenvolvimento do amor próprio, do empoderamento feminino e fala, né, sobre amar mais. E hoje ela aceitou esse convite, coloquei ela numa saia justa de se expor lá em Malta, dentro de um processo de desenvolvimento dela, exatamente para falar para você. Desliga o Feijão aí, senta e assiste. Por quê? Porque mudar de vida precisa de atitude. E essa mulher, atitude de sobra, para contar para a gente como é que ela foi parar em Malta para trabalhar e desenvolver os seus medos, para vencer essas batalhas internas e crescer tanto profissionalmente como pessoalmente. Gente, tem mais rodeios. Gabi, seja muito bem-vinda ao Resolvendo Dilemas. Eu quero te agradecer por você ter tirado o seu tempinho aí. Eu sei que deve ser uma loucura essa vida. Duas semanas já em Malta. adaptação, tudo isso, medo, dúvida. Conta para a gente aqui, conta para os telespectadores da TV Cidade, como é que você está e tudo que está acontecendo aí. Não esconde nada, amiga! Olá! Carla, primeiramente, muito obrigada pelo convite. A gente está aqui em um ambiente que está fora do convencional, então talvez vai ter alguns imprevistos, né? Porque eu estou ao ar livre aqui desde a rua e tudo mais. Mas está sendo uma experiência incrível. E como você mesmo disse, é um crescimento em todos os aspectos, tanto profissional como pessoal, porque a gente precisa se libertar de muitas travas para fazer algo como eu estou fazendo. A ideia é ficar aqui três meses e, assim, são apenas duas semanas que eu já vivi muitas coisas. Já passei por perrengue, já passei por várias situações, de certa forma, tão constrangedoras. Então, tudo isso indica que nós precisamos realmente, sim, estar preparados, mas ter atitude, como você falou. E eu escolhi, na verdade, passar por esse processo para evoluir, para aprender inglês, para me desafiar, para ver um mundo novo, para conhecer coisas novas. Então, está sendo incrível. Estou sendo uma experiência que, assim, eu desejaria que todo mundo pudesse passar, que todo mundo pudesse ter. Eu acredito que o grande start, na verdade, não começou há duas semanas atrás. Eu acho que o grande start começou, vou chutar, sei lá, um ano atrás, né? Eu acho que essa é a grande diferença de olhar para você agora e dizer, ah, mas claro, ela foi, ah, porque ela é corajosa. Ah, isso não é para mim, é que a Gabi é desenvolvida. Gente, todo mundo tem isso, né? E o que acho que a Gabi tem para nos ensinar aqui é exatamente isso, que a gente precisa lidar com os nossos medos, mas fazer isso com consciência, né? Óbvio. Como você falou, não foi do medo para o outro que eu decidi fazer isso, que eu tive atitude. São coisas da vida que a gente tem que se programar, né? Não é algo trivial. Então, assim, bem realmente de uma programação já, na verdade, eu queria fazer isso há muitos e muitos anos atrás. Mas devido a várias situações, trabalho, muitas situações, eu acabei adiando, né? E aí até que eu disse, não, agora chegou o momento, eu fiz que eu preciso fazer isso. Então, tem toda uma programação, vários aspectos para que isso possa acontecer. Mas o fato é que a gente não tem que desistir daquilo que a gente quer. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para as pessoas. Porque, assim, o que eu percebo é que as pessoas acabam deixando os seus sonhos de lado, no que eu sei. acabam desistindo, acabam se desmotivando. Muitas vezes, por impulso de outras pessoas. Então, assim, como o meu foco é resgatar o nosso amor próprio, é fazer nós estarmos mais confiantes, é fazer a gente ter coragem para superar os desafios e seguir adiante. O meu foco é isso, dentro do meu trabalho. Então, o que eu estou fazendo hoje representa exatamente isso. Mas todos nós temos coragem. Todos nós temos coragem. Porque as pessoas, muitas vezes, acabam paralisando. Ficam no meio do caminho, por N fatores. E eu sou uma pessoa extremamente... Que quero fazer o oposto. Que quero tirar a pessoa daquela estagnação. Não, vai lá. Você tem capacidade, você tem potencial. Você pode conquistar as coisas que você quer. Então, eu acho que a maior motivação da nossa vida é a gente conseguir realizar os nossos sonhos. Aquilo que te impulsiona, é aquilo que faz você acordar de manhã e dizer, uau, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso porque eu quero alcançar aquilo. Então, isso, para mim, é realmente uma coisa que sempre me moveu e eu nunca deixei que os outros interferissem. Os meus sonhos, os meus desejos, as minhas netas, isso é o que eu quero fazer. Mas eu sei que, sim, em muitas situações, principalmente com clientes que eu atendo, você acaba sendo influenciado pelo pai, pela mãe, pelo amigo, pela sociedade. Ah, você está doida a fazer isso? Imagina os medos que a pessoa tem. Então, elas começam a projetar isso em você. E aí, a pessoa começa a se desmotivar, a ficar estagnada. E aí, vai ficando triste, né? Então, vai ser um sítio. Então, eu trago muito isso, sabe? Poxa, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Como qualquer outra pessoa. Só que eu não deixo de sonhar, eu não deixo de fazer acontecer. Eu não deixo de ir atrás daquilo que eu quero. Então, essa é a mensagem que, desde a nossa conversa hoje, eu queria transmitir para as pessoas. Para que não paralisem pelos medos dos outros. Não paralisem porque o pai, o amém, não querem. Ou, enfim, sonhem e passam a acontecer. Tudo com florejamento, com consciência. Sabe? Com calma, com florejamento, as coisas saem do papel. O pai da nossa mente. Exatamente. Como dizem, né? Coragem não é a ausência de medo, e sim a compreensão da sua existência, né? O medo, assim como a raiva, como qualquer outra emoção, ela permeia a nossa vida, ela permeia os nossos instintos, ela permeia a nossa existência, né? O que eu acho incrível do que você fala é exatamente isso. A paralisia. A gente tem que compreender o medo, como você mesmo ensina, como um alerta, uma segurança. Algo que está ali para não dizer, olha, vai, mas vai com cuidado. E não, não vai. Ele não diz não vai, ele diz vai, mas vai com cuidado. Eu acho incrível esse desenvolvimento e todo esse carinho que você tem com as mulheres que você atende, com essa questão de desenvolver essas habilidades em nós, porque, na verdade, nós não fomos educadas a isso, né? Nós fomos educadas a não ir, a não ferir, a não tentar. E o que você estava comentando agora, para mim, é uma realidade tão presente na vida de tantas pessoas do meu círculo, que, às vezes, os sonhos que elas têm são afogados, vamos dizer assim, né? Nas críticas, nos medos alheios e também nas pseudo-compreensões do que é melhor para a gente. Não, isso não é assim, imagina! Não, não, você tem que ser médica, porque médico é que dá dinheiro, você tem que ser advogado, porque advogado é que dá dinheiro. E você queria ser artista, você queria ser cantora, você gostaria de ser bailarina, mas não, isso não, isso a sociedade não considera profissional o suficiente. Então, não, não para minha filha, não. Não para minha esposa, nem pensar para minha namorada, não. Não pode. Ela tem que seguir uma carreira que faça, ou melhor, ela tem que seguir uma carreira que me faça feliz, né? A mim e não a ela. Que me dê orgulho. A mim, pai, mãe, irmã, filho, família, sociedade, e todo esse escambau do que a ela. Então, vê você botando a sua face, né? Vamos dizer assim, para bater, defendendo um tema desses e mostrando que é possível, que você mesmo acabou de dizer, passou já em duas semanas por situações constrangedoras, ninguém está dizendo que está sendo fácil, né? Mas você está aí. E continua incentivando, e continua mostrando, e continua trazendo a tua experiência, a tua vivência. Eu acho isso admirável. E conta para a gente, assim, quando isso deu start? Quando você resolveu virar essa mulher que é referência? Essa mulher que quer que a gente se ame mais? Ai, em relação a isso, acho que foi uma caminhada, né? Foi uma caminhada, mas que eu vejo ela desde muito pequena, nós já estudamos situações, livros, cursos, enfim, infinitas coisas voltadas só aos conhecimentos. E aí, eu acredito que foram as dificuldades, né? Sempre são, na verdade, as dificuldades que a gente vive e que fazem a gente ter que superar aquilo e se fortalecer. E aí, conforme eu fui passando por infinitas experiências na minha vida, eu fui percebendo que eu conseguia e essa força que eu tenho seja eu me tornar uma terapeuta, digamos, para poder levar um pouco da minha mensagem para outras pessoas, para poder passar aquilo que eu sei para que as pessoas também se fortaleçam, porque todas nós somos fortes, nós somos de uma essência fortes. Todas nós, todos os homens, todas as mulheres, nós temos isso, né? Mas a gente vai se auto-sabotando, paralisando, vai deixando os outros dominarem muitas coisas na nossa vida, a gente vai sendo influenciado por muitas coisas, né? E, assim, crenças de outras pessoas que não são as suas. Então, eu defendo o mundo de sempre. O que você busca para a sua vida? Esse é o primeiro passo, né? Porque é muito fácil de se perder. Quando você não está sentado em si, a gente deixa, né? São as pessoas à nossa volta e vai sendo conduzido por isso. Então, não, peraí, todos nós temos essa força, temos essa essência, nós precisamos ter clareza, sabe? Eu diria assim para as pessoas que estão ouvindo agora, tem a clareza do que você quer. E, por incrível que pareça, Perla, 90% das pessoas que eu atendo hoje não têm sonhos e felizes. Não tem sonhos. Eu ia te fazer essa pergunta, porque é o que eu mais escuto, Gab, é o que eu mais escuto. Eu nem sei o que eu quero. Eu não tenho clareza do que eu quero. Eu não sei qual que é o meu propósito de vida, né? Gente, Gab, o que que você aconselha, assim, de, cara, hoje eu não tenho condições, estou, estou muito perdida na minha vida, porque eu posso fazer, tá? A minha caminhada para me reencontrar. Você pode repetir para ela, porque está com um pouquinho aqui, por favor? Ah, ok, eu repito, não tem problema. Gente, isso é maravilhoso, porque a gente está aqui e ela está em Malta e essas coisas acontecem, né? Infelizmente, Brasil, 3G só, né? Não temos 5G ainda de internet. Gab, o que a gente pode aproveitar hoje para ensinar essa... buscar a sua centralidade? Uma dica, uma coisinha que você pudesse dizer assim, olha, começa por isso. vai procurar uma terapia enquanto não perceber que precisa. Eu te pediria aquela dica antes da terapia. A dica antes da terapia é você avaliar nesse momento o que está sendo a sua vida. Você está sendo uma mulher de serviço? Como estão os seus relacionamentos? Como está realmente a sua vida no geral? Sabe? Porque a gente precisa fazer essa avaliação. O que acontece? muitas mulheres se deixam serem envolvidas pelo marido, pela família, pela sobrecarga de trabalho e quando elas percebem elas estão numa depressão ou muito tristes, assim, sem ânimo para viver, não tem mais desejo de nada, não tem sonho e aí essa mulher ela começa a adoecer. Normalmente esse é o seu tranquilo, tá? Ou seja, ela passou anos vivendo em prol dos outros fazendo seus filhos e ela esqueceu dela mesma. Então, esse é um perfil muito frequente para essa pele, eu diria, até então isso aconteceu com você. Tá tudo bem, a gente tem que aprender também a se perdoar, mas agora você está tendo consciência, você está tendo uma oportunidade de ver o que você fez para a sua vida até então e você pode mudar. Sempre atento, sempre o que tem para a gente fazer a mudança, se você quiser, né? Une a ficar como está, né? E aí eu estou dito, espera aí, a situação está como está porque eu deixei que está acontecendo, mas agora eu quero mudar, agora eu quero me sentir confiante, eu quero, sabe, olhar para a minha carreira emocional e fazer uma compreendeira, eu quero estar bem com a minha família, eu quero estar me sentindo bem comigo mesmo, eu quero estar com a boa autoestima, então a gente tem que ter movimentos, o primeiro movimento é esse, é você olhar, é verdade, eu não estou legal, não está sendo bom, e agora, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou mudar então tudo isso? Aonde eu vou encontrar corpos? Corpos a gente já tem dentro de nós, mas ela só não está ali, até estou lindinha, esqueceu disso, né, então existem muitos processos que nesse momento você pode fazer que vai te ajudar, uma terapia, um curso, você se interessar mais por autoconhecimento, você ter objetivos, tá, o que eu vou fazer daqui para frente? O que que me deixa feliz? Sabe? Porque eu percebo frequência que ela é que a mulher fez tudo pelo marido, tudo por ele hoje, o marido muitas vezes está realizado pessoalmente e ela não, porque me dedicou demais para a família, fez tudo por ele, fez tudo pela mãe, fez tudo pelo pai, e ela sumiu da própria vida dela, então agora é o momento de fazer essa mudança, a gente sempre, sempre isso aí, tá? Então quando você começa a olhar para ficar mais carinho, dizer, não, peraí, o que que eu vou fazer por mim que pode me deixar mais feliz? O que que eu posso fazer pela minha carreira? Ah, vou fazer um curso, ah, eu vou aprender a dirigir, muitas mulheres até então até não dirigem, ah, eu vou, não sei, vou até toda semana fazer uma massagem, vou começar a cuidar, mas, sabe, pequenos movimentos já vai fazer muita diferença. Eu acho que desse momento que você me fala, eu gosto sempre de trazer a síntese para a gente dar destaque a isso, eu acho que é primeiro passo, se perdoar, né, porque se você se percebeu nesse momento de estar perdida, de estar infeliz, de não se reencontrar, de perder toda a vontade de fazer, toda essa descrição que a gente conhece que é muito comum, a primeira coisa é aceita essa sua situação, ou seja, se perdoa, né, aceita isso e começa a criar quais os seus novos objetivos, o que que você quer para a sua vida, o que que vai te fazer feliz, mesmo que você ainda não saiba isso, começa a buscar com pequenas atitudes, adorei, massagem, ações pequenas, pequenos cuidados, porque a gente não vai mudar o mundo da noite para o dia, não é essa ideia, não é acabar com o relacionamento, não é expulsar ninguém de casa, não é para isso, é para que você se encontre, se é que eu entendi o recado, né, Gabi, para que a gente se encontre e consiga, então, ser ainda melhor para aqueles que estão conosco, né, porque... Exatamente, perna, desculpa, se interromper, porque, tem muito por isso, olha só, se eu não estou feliz, nada a minha volta vai ficar bem, eu não vou ter uma relação na minha vida com o meu filho, eu não vou estar bem com o meu marido, eu não vou estar bem profissional, eu não vou estar feliz, entende? Então, o primeiro passo sempre começa com o óbito, e como você muito bem falou, ok, se perdoe nesse momento que você passou talvez anos, ou talvez a vida toda, isso é frequente, assim, mas agora você está aqui nos ouvindo, reflexivo, peraí, é verdade, eu posso começar hoje mesmo com pequenos movimentos, com pequenas coisas, interessante, Carla, muitas mulheres começam a fazer isso, e aí o marido começa a estranhar, por exemplo, um caso de relacionamento louco, mas o que está acontecendo contigo? Porque a mulher muitas vezes, como eu falei, ela se anula, faz tudo pelo outro, e esqueceu dela mesma, e aí ele começa a estranhar, começa a dizer, essa mulher está diferente, só que nesse momento a mulher precisa controlar com o outro, assim, esse carinho com ela mesmo, porque senão, ele começa a deixar ela insegura e ela, volta de novo daquele movimento que ela estava tentando, então não, a partir do momento que ele percebe que você está feliz, que você está bem, do jeito que você está começando a ter essas mudanças, fazendo aquilo que você quer, as coisas vão ficar muito melhores, tenho certeza, é automático, é automático. Transição, né, eu sempre, que o grande, a grande dor, a dificuldade, o grande dilema que a gente vive nesses momentos de transição, é o outro perceber também, aqueles que convivem conosco, né, que o que está por vir é uma versão muito melhor de mim ainda, né, eu sei que também eles, pai, mãe, filho, namorado, esposo, eles não, também têm medo da mudança, então por isso boicotam, por isso questionam, por isso brigam, por isso tentam sufocar essa mudança, porque eles também possuem medo disso, do resultado, mas se a gente se percebe, se está verdadeiro aquilo dentro de nós, e a gente consegue com aquilo, né, Gabi, mostrar a firmeza do propósito, ou seja, não, eu tomei já essa decisão e essa decisão de mudança é pra minha vida, pra ser melhor ainda para nós, ele vai sofrer, vai ter resistência, ele vai tentar dissuadir a gente, mas ali na frente ele vai perceber o quanto isso melhorou, que eu chamo que é a, né, amanheceu, saiu, aquela coisa do não temos luz ainda, né, aquela coisa da bruma, da manhã, agora já tem a ideia nova, já está constituída, todo mundo vê que é bom para todo mundo, eu acho que esse é assim, um outro ponto muito importante que você está colocando, migar, se você percebe que precisa mudar e começou a mudar, não para, não para, porque é você que vai sofrer, acho que eu consigo traduzir a frase da Gabi agora. e outro exemplo para ela que eu posso trazer que talvez faça sentido para alguém, por exemplo, é o atendimento que eu realizei e que a filha do caso que ia fazer uma mudança da vida dela, mas o pai dela tinha muito medo que ela fizesse aquilo e fizesse errado, né, ah, não, ou seja, vários medos do pai e o que aconteceu, ela foi paralisando por anos sem fazer aquilo que ela queria, tá, aí, por exemplo, nos atendimentos que nós realizamos em pouquíssimo tempo ela começou a ter movimentos porque o pai estava projetando os medos dele nela, os medos que o pai tinha, e aí, na medida que nós fomos trabalhando essas questões, ela começou a passar uma segurança pro pai e ela já foi lá e fez aquilo que ela fez e aí o pai hoje está feliz, né, ou seja, ela ensinou o pai até que, não, pai, vai dar tudo certo e deu certo, né, então, isso é maravilhoso porque ela poderia paralisar também, né, como ela ficou anos, fazer aquilo que ela queria e hoje está vendo a vida que ela tem e o que está acontecendo é inscrito, né, então, nós não podemos nos paralisar pelas projeções porque as pessoas vão colocar medo em nós, vão colocar as inseguranças, então, tem que ter claro aquilo que você quer, isso é o principal, né, da onde você quer ir, o que você quer fazer, o que te deixa feliz, quais movimentos você pode fazer agora mesmo para que a sua vida mude, mude ficar melhor. Gabi, eu ficaria com você aqui, olha, horas, amor, mas infelizmente nosso tempo está acabando, eu vou precisar que você agora faça aquela mensagem final aí para o nosso público, resolvendo dilemas, eu quero te dizer assim, a gente vai ter que falar mais sobre isso, um único programa não é suficiente, vamos conversar mais, isso vai ter que ter o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4, porque esse tema é maravilhoso, muito obrigada mesmo por ter aceitado conversar com a gente, um beijo, e as câmeras do Resolvendo o Dilema são para você, para você fazer essa mensagem final aí, meu amor, desculpa que te cortei, mas a TV faz isso com a gente também. Não, não tem problema, não tem problema, mas o propósito de eu estar aqui hoje é passar essa mensagem que eu tenho certeza que para muitas pessoas vai fazer isso, e para que elas se não fizerem está tudo bem também, né? Então, como você mesma falou, eu sou uma pessoa como qualquer outra, nós somos muito parecidos, muito parecidos, né? Em todos os aspectos, só que nós precisamos ter coragem, porque a gente devolver essa coragem, é isso que eu estava mencionando, nós precisamos ter clareza, então tenha clareza do que te faz feliz, de como está a sua vida, avalie nesse momento, o que está sendo ruim, o que está te causando sofrimento, e nós estamos aqui para mudar, né? Afinal de contas, evoluir, evoluir, evoluir em todos os aspectos, então se você quer melhorar a sua vida, você tem tudo, porque a gente sempre tem tudo, a gente sempre tem tudo, porque a gente tem que colocar em ação, né? E às vezes passa por desafios, desafios existem para todo mundo, mas eu tenho certeza que você tem essa força, assim como eu, assim como a Pé, assim como todas nós, e tem que ter essa clareza e fazer movimentos pequenos, né? Começando com pequenos movimentos, você vai chegar que às vezes a mudança parece tão grande que eu não vou conseguir, aí a pessoa se sabosa, né? A pessoa se sabosa, então não, com pequenos movimentos, você vai desenvolvendo o teu amor próprio, vai percebendo o quanto está te fazendo bem, e as pessoas também vão ser influenciadas, porque você vai estar feliz, vai estar realizado. Então essa é a mensagem da se não, não deixe de sonhar, porque o sonho é que nos move, o sonho é o que vai fazer você acordar numa segunda-feira e dizer, caramba, eu estou trabalhando em Tualgir, eu estou mudando em Tualgir, né? Então eu falo de ter brilho no olho, falo de querer se ver, falo de passar por um desafio, com mais força, com mais dificuldade. Muito obrigada, Gabi, ó, um beijo grande! Beijo, tá? Tchau, tchau! 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 Obrigado.